Música Tudo bem? Sou o professor Léo Matos, professor de informática aqui do Estúdio Aulas. Vou gravar uma dica, a primeira dica para o concurso do TJ de São Paulo da parte de informática. Lembrando que informática serão 16 questões na tua prova. Pode fazer muita diferença as dicas que nós vamos fazer aqui até o dia da tua prova. Vamos para a primeira dica, vamos lá. A primeira dica é para resolver essa questão da VUNESP que caiu no Ministério Público de São Paulo. Olha aí a questão, mas antes de fazer essa questão, a questão de pesquisa do Google, lá no seu edital tem pesquisas na internet. Nós precisamos aprender um pouquinho sobre essa ferramenta de pesquisa. Vamos lá, quando eu estou no Google, eu digito a palavra que eu quero pesquisar. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos botar aqui, informática. Então eu digito a palavra informática, aparece um monte de resultado dessa busca informática. Então apareceu um monte de resultado, está vendo? Informática loja, informática livro, informática a respeito da palavra em modo geral, genérico. Agora vamos dizer que eu não queira que fale sobre, vamos dizer assim, cursos de informática. Aí eu vou chegar e colocar aqui, menos cursos. Então todas as páginas que falarem da palavra cursos não vão ser apresentadas. Vão ser apresentadas aquelas que falam sobre informática e aquelas que falam sobre informática, juntamente com a palavra cursos, vão ser negadas, vão ser excluídas do resultado. Então a dica é exatamente essa. Vamos lembrar, sempre que eu usar o menos com a palavra, é uma negação de resultados, é uma exclusão dos resultados daquela busca. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora na questão. Tá bom? Vamos lá na questão. A questão, ela quer exatamente o quê? No site de pesquisas Google, quando é usada uma expressão antes de uma palavra ou site, ele exclui os resultados de pesquisa que incluem essa palavra ou site. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, por exemplo, como eu falei, eu vou pesquisar a palavra informática e vou negar aquelas que falam sobre cursos. Esse aqui é exatamente a expressão que eu vou usar para negativa de resultados. Negativa de resultados. Exclusão de resultados. Então, como aqui eu usei o menos, a resposta pode ser a letra E, quando ele fala aqui traço. Beleza? Então, ficou essa dica importante a respeito de pesquisas na internet e mais uma resolução de questão importante. Até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho